A diretoria do hospital ingressou com a ação de insolvência quando constatou que o valor do débito ultrapassou o seu patrimônio e de todos os seus bens. Os débitos estavam maiores que seus créditos. É na insolvência que o juiz pode determinar um valor mais baixo para pagamento dos créditos, ou seja, a dívida pode até ser totalizada por um valor bem menor, de R$ 50 milhões, mas se o patrimônio do devedor só tiver o total de R$ 30 milhões, os credores terão que receber aqueles R$ 30 milhões. É um acordo imposto pelo juiz que nomeia o interventor judicial para efetuar a venda do patrimônio ao devedor. O juiz poderá tanto determinar que seja feita uma venda direta, onde um comprador fará uma proposta e fará uma compra judicial, ou determinar que os bens de patrimônio sejam vendidos através de uma renda. O processo de insolvência dos próximos parâmetros foi determinado para que o STJ retirasse a reclamação da Justiça do Trabalho e determinasse que a competência da Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça da Bahia, pois o processo de insolvência é de competência da Justiça Comunha. Aqui a Câmara Municipal, essa Comissão de Saúde, e os vereadores nunca deixaram de estar debatendo e discutindo essa questão dos dois parâmetros. No primeiro momento do instante das idas de 2014, a vereadora Ana Dils Souza, que está aqui com a assessora, enquanto ouvidora desta casa, provocou, por isso também, um trabalho de ouvir as regras da atividade, ouvir os trabalhadores, e se avançar numa proposta. no meu entendimento, o Estado...